Simoé and Crash Minds apresenta Fernando Mendes, dating simulante Todos sabemos que gostas daquele curtir do preço certo Entre em aventuras e possivelmente em atividades eróticas banalhocas Para que goste de gestação de troco do Team Fortress de hoje Crash Rocha e Simoé não se responsabilizam segundo mares durante o jogo Agradecimentos ao Supelo por nos ajudar quando o Simoé não conseguia cuidar Entrem no incrível server de Discord da nossa empresa ou link na descrição